Vamos embora gente, que tem mais gente boa nessa festa. Eu quero chamar ele, que vem diretamente do estúdio Phoenix Music. Ele que é o grande produtor, cantor, compositor. Vem pra cá, Arinho Rodrigues. É sucesso. É sucesso. Seja bem-vindo. Quando será, que você vem na minha casa? Tô morrendo de saudade, estou louco pra te ver. Estou sozinho Tô sentindo a sua falta Esta solidão me mata Preciso falar com você Ah, meu amor Vem aqui Sem seu amor Nada mais me faz sorrir Quando você foi embora Dizendo que não ia voltar Meu coração naquela hora Replorava Pra você ficar Pela expressão do seu rosto E a tristeza em meu olhar Pensei que lhe comovesse E que você Fosse ficar Ah, meu amor Hum, hum, hum Quando você foi embora Dizendo que não ia voltar Meu coração naquela hora Replorava pra você ficar Pela expressão do seu rosto E a tristeza em meu olhar Pensei que lhe comovesse E que você fosse ficar Quando você foi embora Dizendo que não ia voltar Meu coração naquela hora Replorava pra você ficar Pela expressão do seu rosto Portal do sucesso Qualquer dia eu vou Colocar um carrão Só pra ver se ela sai comigo E me dar atenção Ela é muito bonita É uma mulher cotada Ela não sai na onze Ela só sai de carro E se for máquina importada Quando ela me vê No lindo carrão Ela vai se abrir E convido pra sair Ela não vai dizer não Ela sabe que é linda Sabe o valor que tem Ela é uma joia rara É uma joia cara E os outros é ninguém Ela é uma joia rara É uma joia cara E os outros é ninguém E quando ela descobri Que o carrão é locado Que os outros é ninguém Que saiu com o cara errado Aí não tem mais jeito Já fiz amor com ela E estou realizado Aí não tem mais jeito Já fiz amor com ela Dentro do carrão locado Quando ela me vê No lindo carrão Ela vai se abrir E convido pra sair Ela não vai dizer não Ela sabe que é linda Sabe o valor que tem Ela é uma joia rara É uma joia cara E os outros é ninguém Ela é uma joia rara É uma joia cara E os outros é ninguém E quando ela descobri Que o carrão é locado Que os outros é ninguém Que saiu com o cara errado Aí não tem mais jeito Já fiz amor com ela E estou realizado Aí não tem mais jeito Já fiz amor com ela Dentro do carrão locado Que o carrão é locado Que o carrão é locado Graças a Deus como sempre Que as gravações que você vem fazendo Muito bem feita Parabéns É um trabalho de longo tempo Então fica rotatório Enquanto está terminando um Está vindo outros Vem de outros estados do país Sempre para gravar comigo Graças a Deus A gente fez o nome Fala para a gente O trabalho de sua qualidade Fala para a gente Onde fica o Estúdio Fênix O Estúdio Fênix Vamos Telefone 011 São Paulo 98350 63369 8350 6336 Estamos lá De braços abertos Para receber todos os artistas Fazer tudo Com o maior carinho possível E o mesmo contato Pode também Contratar E o Rodrigues Sim, verdade Contratar E leva para todo o Brasil Qualquer cidade do país Com certeza Ari Rodrigues e banda Dançarinas Receba as homenagens No programa Portal do Sucesso Meu amigo Ari Rodrigues Talentos de ouro Do Portal do Sucesso Você é merecedor De receber Obrigado mais uma vez Essa linda homenagem Do programa Portal do Sucesso Vem para cá Gabi Entrega a homenagem Ao Ari Rodrigues Do programa Portal do Sucesso Obrigado Obrigado a todos vocês A quem você dedica Essa homenagem Meu amigo Obrigado Olhando naquela câmera Por favor Sara Rodrigues Obrigado Minha irmã Ari Rodrigues Sara Rodrigues É verdade Tudo da família Obrigado pelo carinho De sempre Que a gente vem aqui Você tem um carinho Imenso Com todos os artistas Para mim é uma honra Deixa a gente Com muita vontade E a gente se sente Quando o senhor Ari vem no meu programa Estou indo para a casa Da vovó Feliz Obrigado Esse troféu Eu quero compartilhar Com os meus fãs Do norte e nordeste Principalmente Onde toca muito As minhas músicas Vocês que curtem As minhas redes sociais Facebook Coloca lá Arroba Ari Rodrigues Ari com Y Lá tem 14 discos Para vocês curtirem Desde o começo Da minha carreira Das românticas Vai forró Quantos anos já De carreira Ari? Aí comecei Em 75 75 75 Eu fiz as tvs Aqui Vamos falar Novos programas Já tem Não pode falar Pode falar Fica à vontade Fica à vontade É toda a época Do Chacrinha Olha Grande Chacrinha Almoço com as Estrelas Toda essa turma aí Raul Gil Sou dessa época Então você conhece Sabe tudo Encontrei um amigo ali hoje Estava conversando ali Encontrei Pela A idade nossa Mais ou menos Tudo que ele falou Que ele fez Eu fiz Não sei se é na época Mas Da mesma época Muitos programas bons Por isso que você sabe tudo Fazendo grandes produções Lá no estúdio Fênix Music Para nós é sempre uma honra Ter você aqui No programa Portal do Sucesso Pois é Agradeço mais uma vez Deixa eu dar um recadinho Rapidinho Por favor O rapazinho que está filmando aqui O Alex O Alex faz plataformas digitais Para a maioria dos artistas Vocês que tem um trabalho Que muitas vezes gravam E sai cantando por aí E não sabe o que fazer Porque a gravadora acabou Hoje cada um tem a sua própria gravadora É verdade É verdade Então procura o Alex A gente vai deixar um vídeo aí Depois na gravação Você pode estar para o Alex Vai no meu canal Lari Rodrigues Vai estar as informações dele Vai fazer o trabalho Subir todos os seus trabalhos As plataformas todas possíveis Para você ter seus direitos autorais garantidos Sua divulgação É isso aí Obrigado gente Eu só vou procurar ele Muito bom Vai lá Essa parte de divulgação Isso é muito importante Muito importante Muito obrigado Quero agradecer também Meu amigo Ítalo Alencar Esse grande compositor Que está ali Viu Ítalo Produções Estamos juntos Muito obrigado Te agradeço mais uma vez Abração Muito obrigado Abraço gente Até a próxima Arim Rodrigues O programa Portal do Sucesso Gente Obrigado 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 Obrigado